O Brasil bateu o próprio recorde e exportou neste ano 1,8 milhão de tonelada de carne bovina para a China, cerca aí de 30 bilhões de reais. Mas lá, no gigante asiático, o preço da carne brasileira está mesmo competitiva? O nosso correspondente, Marcelo Espíndola, foi conferir. Veja. Aqui do outro lado do mundo, na China, estas pequenas bandejas mostram o preço alto da carne suína, que deixam o valor da carne bovina brasileira cada vez mais atrativa ao paladar chinês. A costelinha de porco, que não chega a 400 gramas, sai por 37 reais, enquanto o filé mignon custa o mesmo valor. Essa outra bandejinha de carne suína com 230 gramas fica por 22 reais. Já o contra-filé brasileiro custa metade disso, 11 reais. E se o preço da carne suína aqui foi nas alturas, a carne bovina ainda não sofreu alteração. O quilo da carne moída brasileira, por exemplo, custa o equivalente a 35 reais. É o mesmo valor dos últimos dois anos. Outra proteína animal que tem suprido a redução do rebanho chinês por causa da febre suína africana é o frango. Pequim importou 61% a mais do produto em novembro deste ano, se comparado a 2018. O pé de galinha é uma das paixões neste país oriental, que disparado é o maior comprador da iguaria brasileira. Aqui chega a custar em torno de 25 reais o quilo. A previsão é que a exportação da carne brasileira para cá aumente 13% no próximo ano e chegue a 2,070,000 toneladas, segundo o relatório da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. E o preço da carne brasileira pode ficar ainda mais competitivo se a China retirar a taxa de importação de 24% que cobra nestas negociações. Mas mesmo com o aumento da oferta e o preço se igualando à carne suína, que resta saber se a carne bovina vai mesmo cair no gosto do chinês. Eu não gosto de carne bovina, sem carne bovina. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News.